Fala galera, vou colocar aqui os meus equipamentos na mochila porque eu tô indo pro stage agora Primeiro eu coloco o mouse aqui no cantinho pra não dar problema Esse aí que o mouse pede aqui, ó Esse coloca o teclado e já é Tá prontinho galera Mochila da Corsairá própria Boa, boa meus irmãos, minha família Rapaziada, a cara é muito close, mano A gente chegou em casa já faz um tempinho, né, obviamente Mas a gente escrimou agora à noite, a gente tava assistindo os jogos Pausa rápida no vídeo pra pedir pra você se inscrever nesse canal Dar like nesse vídeo e comentar calvo pra se livrar da calvície Dessa forma você não perde nada do que acontece no cenário E me incentiva ainda mais a continuar fazendo o meu trabalho Então, vamos continuar o vídeo Acho que a gente mostrou um nível bom de time Mas a gente errou muito individualmente Alguns errinhos bobos numa teamfights que poderiam ter mudado o rumo do jogo Mas acho que faz parte, né A gente tem que... A gente queria ter ganhado muito, obviamente A gente sentia que a gente tinha potencial de ganhar E acho que isso ficou claro nos jogos Mas de qualquer forma a gente ainda tem campeonato pela frente Então vamos manter o foco Vamos pra cima daqui dois dias Acho que é dia 28 só Agora a gente joga contra a Vikings E depois a gente vai ver a próxima chave Não sei muito bem como vai funcionar Mas muito obrigado pela torcida de todos E vambora Vamos continuar Salve família Só deu pra dar uma paradinha agora Nós estávamos jogando até agora Nós jogamos um treininho Uma Champions Series Só queria agradecer a torcida de hoje Infelizmente a gente não saiu com a vitória Eu acho que eu podia ter jogado melhor individualmente O segundo e o terceiro jogo Mas é hora de focar no próximo jogo A gente tem mais uma chance ainda E a gente não quer perder essa oportunidade Então Só agradecer pela torcida Tamo junto Mas é o seguro que todos Boa boa meus irmãos Família Mais um dia de treino se passando Certo? Mas tá confiante Vamos jantar aqui o negocinho agora E depois tem mais A gente vai jogar mais um bloquinho ali Umas nove horas Não tá tendo tempo da gente trimar Da gente fazer muita coisa família Mas a gente sente que a gente tá bem E a gente tem uma oportunidade clara De passar então Vamos pra cima Vamos aproveitar Vamos tentar abraçar essa Da melhor forma possível Certo? Vamos pra cima Vamos Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima